Oi, oi! Amanda Martinelli por aqui e hoje eu quero falar com você sobre liberdade geográfica. Ah, eu tô me familiarizando com esse termo de alguns anos pra cá, a partir do momento que eu vivi uma transição de carreira. Se você tá vindo e chegando aqui hoje pela primeira vez, eu sou empreendedora digital há mais de três anos, mas nem sempre foi assim. Eu vim de uma carreira corporativa, trabalhei multinacional alemã, trabalho desde os meus 14 anos de idade, tem mais de 20 anos aí já trabalhando, desenvolvendo. E eu, assim, depois da minha licença maternidade, sem antes ter passado por nenhuma demissão, o que aconteceu? Eu fui demitida e foi onde então eu vivi essa transição de carreira e hoje sou empreendedora digital, com mais de 2.300 alunos ao redor do mundo e fazendo diversos lançamentos, dezenas de lançamentos meus e de vários outros parceiros também. E hoje eu estou aqui na região de Piemonte, na Itália, aqui numa cidade que se chama Camburzano, uma cidade bem pequenininha, tem 1.185 habitantes. E eu tô falando até um pouco alto se bobear, tá todo mundo da cidade me ouvindo. Mas vamos então pro ponto-chave desse vídeo, liberdade geográfica, né? Tem gente que fala, ah, eu desejo ter liberdade geográfica pra não ter chefe. É isso também, mas imagina que isso te dá muitas responsabilidades que talvez você não tenha hoje, né? A gente tem que olhar as coisas, entender o funcionamento delas e, na verdade, viver, porque cada um tem a própria experiência. Então, a partir do momento que você não deseja ter chefe, ok, mas assuma com maestria as tuas responsabilidades da tua agenda, das tuas tarefas, pra que o teu dia se torne um dia produtivo. E dentro disso, a liberdade geográfica é você fazer a própria agenda. Sim, isso é verdade, né? Às vezes, antes você pegava trânsito e vivia, sabe, ali, perdendo o teu tempo. Hoje você pode, se você tem liberdade geográfica, se você trabalha de maneira digital, assim como eu trabalho, hoje vivo aqui na Europa, mas nem sempre foi assim. Também peguei trânsito, também tive chefe, também tinha que cumprir a agenda da empresa. Mas, a partir do momento que você, então, assume essas responsabilidades, você pode adequar a tua agenda, né? Você ter uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho, uma melhor produtividade. A partir do momento que nós estamos satisfeitos conosco mesmo, com o nosso dia, com a nossa gestão, os nossos resultados em tudo começam a melhorar, começam a serem resultados mais saudáveis. Qualidade de tempo com a tua família, se você é casado, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. De realmente sentar e ouvir e perceber e trocar experiências e viver realmente aquilo que você entende como adequado para o teu dia, para a tua vida. Então, isso é possível também, através da liberdade geográfica, fazer esses ajustes, ajustes de tempo, não tem aquela vida frenética, aquela vida consumida. Ai, meu Deus, por tantas coisas que tentam nos engolir. Outra coisa, né? Paz para pensar. Se você, às vezes, faz parte de um sistema, parece que você não tem paz nem para pensar. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu estou dizendo isso para você. Paz para pensar. Quando você tem liberdade geográfica, liberdade de tempo, você consegue se programar. Hoje, eu vou estruturar esse projeto. E você pensa nesse projeto. Aí, você sai ao ar livre, como eu estou agora, para poder refletir, para poder ter as suas ideias, para fazer as coisas realmente fluírem. Ter qualidade com você mesmo. Se respeitar, se perceber. Eu tenho filho, não sei se você tem. Mas, às vezes, o filho, ele está um pouco dodói ou, sabe? Se você faz parte de um sistema, você não consegue, às vezes, nem deixar o teu filho em casa, num dia como esse, e cuidar, e dar atenção, e derramar amor, e dar ali, da sua dedicação, da sua presença. Então, quando eu falo sobre liberdade geográfica, aqui eu estou rendendo um pouco mais sobre esse assunto. Mas, normalmente, eu falo, a liberdade de você ir e vir trabalhar de onde você quiser, né? Isso acontece, claro que sim. E, através do empreendedorismo digital, isso é possível. Se você não sabe por onde começar, meu Deus, Amanda, isso que você está falando está parecendo tudo muito legal, mas eu não tenho a mínima ideia. Estou perdido, perdida nisso. Aqui no link da descrição desse vídeo, tem ali, para você se cadastrar na minha lista VIP. Eu vou te mandar mais conteúdo sobre empreendedorismo digital, e como eu posso te ajudar, a você também ter essa liberdade geográfica, de você ter qualidade de vida, qualidade de tempo, de você curtir a tua família, curtir os teus prazeres, aquilo que você gosta. Porque eu sei que a sensação que eu tinha antes, eu me sentia presa dentro de uma gaiola. Mas, a partir do momento que a gaiola, ela abriu, eu comecei a voar. E tive que aprender muitas coisas novas. Então, eu sei o que é passar por uma transição de carreira, eu sei o que é começar a administrar o próprio tempo de uma maneira, uau, que você tem que assumir as rédeas. E eu sei como eu posso te ajudar. Eu desejo de verdade que esse vídeo, de alguma forma, tenha contribuído para o seu momento de vida. Se fez sentido para você, curta esse vídeo, deixa o teu comentário aqui, me faz saber, me faz saber, se aí do outro lado, onde você está assistindo, se esse vídeo, ele de alguma forma, trouxe clareza para o teu momento de vida, e se te ajudou. E a liberdade geográfica, ela é maravilhosa. E isso, eu acredito, se você está buscando, isso está disponível para você também. Vem comigo, vem comigo, que eu posso te ajudar. Clica no link aqui embaixo, e receba os meus conteúdos gratuitos. E bora fazer acontecer. E olha só, finalizando aqui esse vídeo, com essa cidade bem gostosa, aqui em Piemonte, na Itália, cidade de Camburzano. Deus abençoe a tua vida. Eu desejo paz. Eu desejo sabedoria e muita saúde. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho